Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Segundo o site Esporte, com defesa invicta na temporada, Esporte joga por empate em decisão contra o PSA. Após três anos disputando a Copa do Brasil com prazo de validade para deixar a competição, o Esporte faz nesta quarta-feira a sua estreia na edição 2017 com o direito de sonhar em ir longe e quem sabe repetir o título obtido em 2008. Link da notícia completa na descrição.